Esse negócio de que costela, a gente tempera de um dia pro outro, não põe no sal grosso, põe na salmora, cara, isso é ilusão. Olha a largura disso aí, entendeu? Ela não vai ficar totalmente temperada. Vai ficar padrão aqui dentro, aqui no salzinho, sem... O que que diferencia? O corte, que você vai cortar ela num ponto certo. O que mais? Você tira, quando você salga ela na mesa pra servir pro seu público, pra tua família, não sei de onde você vai fazer, isso diferencia. E o produto que você tá usando? O cupim. William, por que que você não salga o cupim? Toda vez que a gente salga o cupim, eu não sei que coisa que acontece, que o cupim ele perde aquele padrão. Eu tô acostumado com o sabor, é aquela mistura da carne, o natural da carne com o salzinho, entende? E ela muda, ela parece que tá numa salmora, não fica bom, entendeu? Eu não gosto, tanto que os meus filentes também não gostam.